Fala rapaziada do canal Avelar Custom, beleza? Vamos lá pra mais um videozinho de hoje Hoje a gente vai tá mexendo na Suzuki Na IES Vamos fazer a limpeza do carburador dela Mais ou menos aqui né Porque eu tô sem caro 80 Então eu vou ter que limpar com a própria gasolina mesmo Mas vou aconselhar Pra vocês comprarem uma latinha de caro 80 E gastar ela todinho no carburadorzinho desse aí Pra ficar bem limpinho, valeu? Então vamos começar a fazer a desmontagem aí Porque minha moto tá com um gigler de alto entupido E quando eu acelero a moto chocha Dá um boladão na hora e não desenvolve A subir serra é uma bosta Então eu vou desmontar aí pra ver se a gente consegue fazer essa limpeza aí E acertar esse problema Valeu, não esqueça de dar um like no vídeo, curtir o canal Se inscrever, ativar o sininho e compartilhar com seus amigos Tamo junto, vamos pro vídeo Então galera Pra começar Vamos soltar Esse parafusinho 10 aqui Essa porraquinha 10 E esse Philips Soltou esses dois aqui Lembrando que do outro lado Tem um outro desse aqui também Então soltou esses dois aqui A gente desenrosca aqui em cima Essa tampa aqui da agulha Desenrosca ela Pra tirar a agulha fora E vamos soltar o carburador fora aí Só um detalhe rapaziada Pra poder tirar o carburador Sem precisar soltar o filtro Tirar essa aba aqui Nada disso Eu precisei soltar aqui Valeu? São dois parafusinhos 8 Um de um lado, outro do outro Soltei essa paradinha aqui Aí o carburador ficou mais fácil de sair Saiu rapidinho Saiu rapidinho Não esqueça de fechar a gasolina Falou? Bota a gasolina na fechada Pra não ficar vazando a gasolina aí Vamos lá Já tirei o carburador Vamos arrumar a bacia agora Pra tá desmontando ele aí Então galera Primeira coisa que eu fiz Foi desmontar a cuba Ó São três parafusinhos Philips Tirei a cuba fora A gente já viu o estado dela Que ela tá suja por dentro E ali também Tem umas sujeirinhas ali dentro Embaixo da boia Ó E aí Caiu Na hora que eu ia mostrar pra vocês Sacanagem Poxa Que vacilo hein Que mole meu Agora já era Já era Então Tinha umas sujeirinhas ali embaixo Ali A gente vai tá desmontando isso ali Pra gente poder tá Limpando Esses são os de glazer A gente vai tá retirando eles também Dá pra tirar com a chave de fenda Bota uma chave de fenda aqui de cima Tira Assopra eles Desentope eles Que eles devem estar entupidos Joga Cara 80 aí pra dentro Se vocês tiverem Eu vou limpar com Método tradicional mesmo Com escovinha e gasolina Mas o ideal O ideal é cara 80 Todos os orificios Que vocês verem No carburador Vocês limpam com cara 80 Valeu Eu vou Começar a limpar aqui Então galera Não necessariamente Vocês precisam desmontar Completamente Tirar peça por peça Do carburador Pra limpar ele O necessário Só cara O básico Tira aqui Esse pininho aqui Esse pininho Separa ele É o da boia Ó Boia Pistonete também Separa ele Aí aqui Vocês vão jogar Gasolina E vão limpar Ó Mete a gasolina Aqui pra dentro Escova tudo Joga uma Se vocês conseguirem Pega um fiapinho Daquele de cabinho De vassoura Enfina os buraquinhos Aí pra poder Tirar tudo Que não tem Que tá obstruído O ideal mesmo É Cara 80 Cara 80 Solta tudo Só você emburrir Falar pra dentro E tirar Mas eu não tenho aqui Eu tenho que me virar Porque eu tô precisando Da moto Então eu tenho que dar Um grau Depois eu vou dar Uma limpeza nela Melhor Valeu Aqui ó Nascer sujeira Aqui por fora também Vocês tiram tudo Escova tudo Que vocês puderem Aí Depois vocês banham O carburador Dentro da gasolina Mesmo Bota uma gasolina Limpinha num pote E joga ele dentro Deixa ele banhado Um pouquinho Entendeu Joga nos orifícios Do giglé Ó Pá pá Assopra ali pra dentro Falou Então eu vou limpar Aqui tudinho Aqui E depois eu volto Aí Pra montar A boia de novo No lugar E ver se ele vai Funcionar de boa Então galera Agora O carburadorzinho Cuba toda limpa Eu joguei Gasolina limpa Em todos os orifícios Que tinha no carburador Assoprei tudo Se Lembrando O melhor O melhor É o caro 80 O caro 80 Que é pra limpar Carburador Eu não tenho Aqui Tive que fazer assim Então vamos lá Carburadorzinho Tá tudo limpinho Agora Todo sequinho Bonitinho A cuba limpa Lá dentro Os orifícios Todos Tudo limpinho Direitinho Agora a gente vai A cuba também Limpei a cuba toda Agora a gente vai Montar a boia No lugar Conferir se ela Tá nivelada Como é que a gente Confere A gente coloca a boia Posiciona do jeito Que a gente tirou Mesma coisa Aí vocês assopram A entrada de gasolina Que vira no carburador Por exemplo O carburador tá aqui Eu vou posicionar ela aqui Já volto pra explicar Vocês aí Pera aí Então galera Carburador Cara É uma coisa muito complexa Não tem como tá explicando Tudo detalhado aqui Até porque eu também Não sei muita coisa não Vou ser o básico Então Ó Já posicionei A boia ali Não sei se vocês estão vendo A boia já tá posicionada ali Pra gente saber Se ela tá rodulada à direita A gente bota o carburador Na horizontal É assopra Na horizontal não De cabeça pra baixo É assopra Ó Tá vendo Tá pausada Não tá entrando combustível nenhum Vamos supor Que o carburador Esteja vazio Com a boia toda pra baixo Ó A gasolina tá entrando Tá vendo Aí vamos supor Que a gasolina Enche a cuba Tá vendo Não dá pra entrar Mais gasolina Nenhuma Então é assim É o sinal Que a boia tá regulada Beleza Terminar de montar ali Como eu disse pra vocês Carburação Cara É uma coisa muito complexa É meio difícil De tá explicando aqui É Algumas coisas Mas Esse vídeo Foi mais um vídeo Básico Assim De Como tá tentando Resolver um problema Em casa Sem ter que levar Pra alguém Entenderam Por isso que eu tirei O carburador Limpei com gasolina Mesmo Deixei ele todo Bonitinho Tranquilo E resolveu o meu problema Entendeu Não precisei Comprar nada mais Então limpei Somente com a gasolina Então ó Remontei o carburador No lugar Apertei a abraçadeira Do filtro Do filtro de ar Apertei aqui Os parafusinhos Coloquei a Agulha de volta No lugar Pô Isso foi uma coisa Bem simples de fazer E Resolveu o meu problema Pô Então pessoal Consegui resolver O meu problema A moto não tá mais embolando Já testei ele na rua Tá de boa Ó Tá pegando de primeira Motinha tá ficando Na lenta Tranquilo Isso acelera Ó Ó Não embola mais Tranquilo E Resolveu o meu problema Simples Somente uma limpezinha Básica Do carburador Não precisei desmontar O carburador todo Não precisei fazer Absolutamente Nada do que o básico Desmontei Somente as partes Que precisavam Limpei a cuba Da boia lá Retirei a boia E Tirei os giglês Assoprei Os orifícios Joguei gasolina Ali pra dentro Foi uma limpezinha Básica E resolveu o problema Beleza Então espero ter ajudado vocês Aí Mais um videozinho Do canal Valar Custo Não se esqueçam De dar aquele like Se inscrever no canal Compartilhar os vídeos Se gostarem Valeu rapaziada Até o próximo vídeo Um abraço E aí E aí